Uma viagem pela diversidade turística do país. Um manual do Ministério do Turismo quer divulgar os diferentes destinos do Brasil. O conteúdo que está na internet nas versões português-inglês e português-espanhol mostra destinos e atividades de ecoturismo, turismo náutico, negócios e eventos, pesca esportiva, sol e praia, turismo cultural e turismo rural. A ideia é mostrar que o Brasil está cada vez mais bem preparado para atender diferentes perfis de visitantes. Para ter acesso às publicações, basta acessar o site do Ministério do Turismo.